Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer o amor do Senhor por nós, amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! Senaquerib, ele pode ameaçar, ele pode insultar, desafiar o seu Deus, o nosso Deus, ele pode lançar pensamentos negativos, fazer o terror contra você Senaquerib, ele pode até dizer que vai ficar com aquilo que é teu, que nada nem ninguém pode resgatar o que o Senhor lhe deu das garras dele, ninguém pode tirar Ele pode dizer qualquer coisa, mas ele só não pode contra o nosso Deus Senaquerib não é maior do que o nosso Deus Por que você está crendo no que Senaquerib tem dito para você? Por que você coloca os teus olhos sobre o que Senaquerib está fazendo? Eu quero que você se volte para o Senhor, eu quero que você se entregue para o Senhor, porque ele pode falar qualquer coisa, mas ele não pode contra o nosso Deus Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! Então não dê crédito para ele, não dê crédito para os insultos dele E quando ele pensar em desafiar o seu Deus, desce a Bíblia para ele, fale versículos da Bíblia, declare o nome do Senhor para Senaquerib e veja E veja o que o Senhor pode e vai fazer na tua vida, e não deixe Senaquerib perguntar onde está o teu Deus, mas mostre para ele onde está a tua fé Que é no Senhor, oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! Igreja, quem vai derrotar esse Senaquerib que tem estado de pé diante de você é o Senhor, o General de Guerra, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Pai O Deus de Israel é este Deus que vai vencer Senaquerib que se levantou contra você Você não está só, oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! E eu declaro, igreja, está chegando esse dia! Até aqui você sofreu, não foi? Afrontas, ameaças, insultos, Senaquerib dizendo que você não tem Deus, que você não está com Deus Insultando a sua fé, insultando o que você faz para Deus, insultando tudo o que você tem falado, tudo o que você tem orado Mas o Senhor viu e o grande dia está chegando E Senaquerib será derrotado, Senaquerib vai ao pó O nosso Deus de Israel vai colocar Senaquerib ao pó Porque a nossa luta nunca foi contra o homem nem contra a carne, mas contra o Espírito maligno que habita neles Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai! E hoje eu quero fazer um jejum com você O Senhor disse que caça de demônio só sai com muito jejum em oração Então hoje eu lhe convido, oh, aleluia! Após ouvir essa oração, entre no jejum comigo, amém? Oh, aleluia! E como uma igreja, três mil pessoas É mais ou menos isso, igreja Todos os dias nós temos mais ou menos essa visualização Três mil pessoas Nós estaremos juntos, jejuando por vinte e quatro horas Como vai ser o jejum? Eu não sei É você que vai determinar em seu coração Quando você terminar de orar, vai vir uma vontade Talvez você vai abdicar de tomar o seu café, o seu lanche da manhã Ou você vai sentir vontade de abrir mão do seu almoço Você vai lanchar às sete horas E só vai comer novamente às sete horas da noite Às dezenove horas Eu não sei como você vai fazer Mas eu quero toda a igreja jejuando Eu quero o maior número de pessoas Jejuando neste dia Oito do zero oito Você pode? Eu espero que sim Mas, se por algum motivo você tiver um problema de saúde E não puder jejuar Eu, o Senhor e você Nós entendemos Mas eu quero que você abra jejum de outra coisa Se não pode ser de comer Mas eu quero que você venha abdicar das suas vontades Abdicar da tua carne Abdicar de algo que pra você é muito importante ou difícil Hoje eu quero que você mostre pra Satanás Quem é que está no comando da tua casa E eu não quero que você peça nada no início desse jejum Eu quero que você abra o jejum com o seguinte propósito De se consagrar De se apresentar diante do altar do Senhor E de se tornar mais parecida com anjos De fazer como o Senhor fez no deserto Que jejuou E eu quero que você se consagre o máximo Se santifique Se você vai abrir mão do seu café da manhã Amém Se você vai abrir mão do almoço Amém Se a tua última refeição vai ser às seis horas da noite Às dezoito horas Amém Eu não sei qual jejum que você vai fazer nessas próximas vinte e quatro horas Mas eu quero que você entre comigo Eu quero muito mais do que três mil pessoas jejuando E eu quero que você venha aqui nos comentários e que você diga Missionária, eu estou jejuando Hoje eu estou jejuando E eu creio, minha amada Que na nossa próxima oração De zero horas A nossa oração da madrugada Ainda vamos clamar nos pés do Senhor Jesus Ainda vamos poder pedir algo Ainda vamos ter autoridade para pedir algo Lembre-se Jejum não é para troca Jejum é para você se consagrar Para você ficar mais próxima do Senhor Para você controlar a sua carne, seus desejos Controlar os seus olhos, a sua mão E principalmente a sua boca Para você abrir mão de tudo aquilo que te aproxima das trevas Então você controla Quando você consegue olhar para uma comida E você diz Eu não vou comer porque eu estou de jejum Quando você aprende a controlar isso Meu irmão Você aprende também a controlar as tentações Você aprende a controlar os seus pensamentos Você aprende a controlar tudo aquilo que Satanás coloca como um prato de lentilha na tua frente Você controla a tua boca O que você vai falar, o que você vai pensar do teu próximo E as investigas de Satanás Não tem mais poder sobre você É por isso que nós jejuamos Então após você jejuar Após você conseguir abdicar Após você ter conseguido cumprir Aí sim Aí você está consagrada Aí você vai ficar diante do altar do Senhor Aí você pode pedir alguma coisa Amém? Você está comigo? Eu espero que sim Então se você está comigo E já veio à vontade Então já coloca em teu coração Eu não quero que você peça nada E eu quero que você fuja das brigas Fuja das mentiras Das contendas De inveja Eu quero que você se guarde Se guarde na tua vestimenta No teu comportamento O que você vai fazer O que você vai falar O que você vai ver Porque no dia do jejum Nós precisamos sair do meio do mundo Porque é o dia que você está se consagrando Para que você vai entrar na presença do Senhor Vai se apresentar diante dele E você vai ter diário Todos os outros dias nós precisamos fazer isso Mas no dia do jejum É um dia que você tirou para Deus É o dia que você disse Senhor, eu vou me consagrar Eu vou jejuar Eu vou abdicar das minhas vontades O desejo da minha carne Da necessidade do meu corpo físico Para depois entrar na tua presença Aí se você conseguir Se você fizer com excelência Esse jejum Aí sim Você vai poder entrar na presença dele E você vai falar com o Senhor Aí você vai falar com o Senhor Aquilo que você quer Aquilo que você precisa Sabe por que as vezes Nós jejuamos até Deus dar uma resposta? É porque você jejua o primeiro dia Vai jejuar o segundo, o terceiro Aí você vai cumprindo Você vai entrando o que? Na obediência todos os dias A santidade que vem A consagração sobre você é tão grande Que o Senhor vai dar resposta Enquanto você não chega nesse nível de consagração A resposta não vem Não é assim? Quando você se consagra O Senhor Eu vou ficar em jejum Até o Senhor me responder É por isso que o Senhor responde Porque o seu nível de consagração De espiritualidade Vai aumentando Agora quando você quer pedir Alguma coisa para o Senhor Que Ele faça um milagre na tua vida Você não apresenta antes Você estabelece Se é 24 horas Se é 72 horas 3 dias 7 dias 21 dias Assim como você quiser E depois Quando você for entregar o seu jejum Aí você vai estar Consagrada Santificada Na presença do Senhor Para pedir alguma coisa Amém? Então vamos orar Vamos orar apresentando esse jejum E eu quero que você compartilhe Nessa oração Porque eu quero mais do que 3 mil pessoas Jejuando conosco Amém? Oh, aleluia Pai Poderoso de Israel Deus amado Deus querido Oh, paizinho Mais um dia Na vossa amada Santa presença E eu quero pedir Que o Senhor Venha, meu Pai Nessa madrugada Receber o nosso jejum Pai, receba o jejum Que essa minha irmã Vai estar fazendo comigo Recebe, meu Pai O jejum Que meu irmão Vai estar fazendo aqui Comigo, Pai Recebe esse sacrifício Como holocausto Meu Pai Diante de Ti Como oferta agradável a Ti Nos permita, Senhor Nos aproximar de Ti Oh, Deus Dá força para a Tua filha, Senhor Ela não pode brigar Ela não pode entrar em contenda Ela não pode, meu Pai Mentir Então, meu Pai Ela não pode olhar Para o mundo das trevas Então, guarda este dia, Pai Ajuda a Tua filhinha A guardar Essas 24 horas De jejum, Pai Ajuda a Tua filha, Senhor Ajuda a Tua filha, meu Pai A cumprir, Senhor Esse propósito De jejum E oração A oração Nós estamos fazendo agora, Pai Mas o Senhor Precisa ajudar A Tua filhinha, Senhor Oh, Deus amado Deus querido A guardar, Pai Esse jejum Ajuda a Tua filha, Pai Dá o sustento Para o corpo físico dela Dá o sustento Para o corpo físico Do Teu filho, Pai Senaquerib, Senhor Tem insultado a Tua filha Só o Senhor sabe Que a Tua filha Tem passado Nas mãos de Senaquerib Só o Senhor sabe Que este homem Tem passado Nas mãos de Senaquerib, Pai O inimigo do Teu filho O inimigo da Tua filha Insulta Pergunta Onde está o Teu Deus Por que o Teu Deus Não vem socorrer? Por que o Teu Deus Não faz isso, Pai? Mas por fidelidade A Tua filha Mantém-se Por fidelidade A Tua filha Mantém-se Ou no Teu altar Mantenha a oração, Pai Eu peço Em nome do Teu filho Amado Senhor Jesus, Pai Olha toda a pronta Toda a peça Senhor Que a Tua filha Tem passado Olha, Pai O quanto que Senaquerib Tem desafiado O Senhor Oh, Deus Ajuda a Tua filha, Pai A se levantar Senaquerib Meu Pai Tenta amarrar Essa mulher de joelhos Senaquerib Meu Pai Tenta amarrar Esse homem, Senhor De cabeça baixa Eu peço, meu Pai Em nome do Teu filho Amado Senhor Jesus Para que o Senhor Possa se levantar Contra, meu Pai Senaquerib Se levanta contra ele E o põe, Pai Este Senaquerib Por terra Põe o nosso inimigo, meu Pai Derrota, Pai O nosso inimigo Derrota, Pai Derrota, Senhor Não deixe o Senaquerib Continuar de pé Ameaçando a Tua filha Desafiando Afrontando, Pai A Tua filha Tem sofrido Nas mãos Senaquerib Só o Senhor Só o Senhor sabe Meu Pai O terror, Senhor Que este homem Meu Pai Tem feito essa mulher Passar Ah, Deus amado Deus querido Só o Senhor sabe O quanto que essa amante Pai Tem ameaçado A Tua filha O Teu filho O quanto que essa criança Tem sofrido, Pai Nas mãos de Senaquerib Pai Eu peço O poderoso de Israel Senaquerib Tem entrado, meu Pai Como devorador, Senhor Ah, poderoso de Israel Entra, poderoso Entra, Paisinho Se essa amante, meu Pai Se empresta, Senhor Para ser, meu Pai Como Senaquerib Na vida dessa mulher Eu peço, meu Pai Que o Senhor Destruna toda a força, meu Pai Que opera por meio dela Meu Pai Se esse homem Se empresta, Pai Para ser como Senaquerib Na vida da Tua serva E na vida do Teu servo, Pai Eu peço Que o Senhor, meu Pai Destruna essa força do mal Destruna, meu Pai Toda a força Que opera através Desse homem adúltero Que está operando Meu Pai Através dessa mulher Adúltera Ah, Deus amado Deus querido Oh, poderoso de Israel Se é uma sogra Se é um parente Se é um cúmplice Se é um pastor, meu Pai Ah, Senhor Que tem se levantado Como Senaquerib, Pai Contra a Tua serva Contra o Teu servo, Pai Eu peço Que o Senhor Destrune toda essa força, Pai Que opera por meio deles, Senhor Destruna essa força do mal, Pai Eu peço em nome do Teu Filho Amado, Senhor Jesus Que o Senhor, meu Pai No dia de hoje Possa colocar o nosso inimigo Por terra, Pai E nós vamos fazer um pedido Muito especial Mas antes de fazer esse pedido, Pai Pô, aleluia Nós queremos nos consagrar E é por isso Que eu apresento A partir de agora O nosso jejum Ah, Senhor Esta mulher sabe exatamente Como vai ser o jejum dela Este homem também já sabe No coração Como vai ser o jejum dele E eu também, Pai Já sei como eu vou continuar Jejuando Então, Pai Eu peço em nome do Teu Filho Amado, Senhor Jesus Recebe E nos dá graça Para cumprir Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém? Oh, aleluia Eu espero, meu irmão Que você esteja em concordância Eu espero que você entre Nesse jejum conosco Eu quero o maior número De pessoas jejuando Neste dia Oito do Oito E eu sei Que na nossa próxima oração Às 24 horas Zero horas Oh, aleluia Nós vamos poder Oh, aleluia Nos apresentar No altar do Senhor E fazer o nosso pedido Tá, então Mas agora Não peça nada Só se consagre Se guarde Se santifique Para você ser digna De se colocar Na presença do Senhor E fazer o seu pedido Se você está em concordância Eu quero que você digite Assim nos comentários Eu estou de jejum Amém? Oh, aleluia Glórias e glórias E glórias Ao nosso Pai Eu vou pedir Para você compartilhar Porque nós queremos Mais pessoas Jejuando conosco Eu vou pedir também Oh, aleluia Para você Deixar o seu like Eu quero que você Se inscreva em nosso canal Acione o sininho E procure também Lá no Instagram A promessa oficial É benção de Deus Por lá ou por aqui Todos os dias Nós estaremos juntos Na presença do Senhor Amém? Amém.